Eles puseram a se ausentar do plenário, os 13 vereadores, e na oportunidade, há vários dias, os professores estão vindo a esta casa para debater assuntos importantes da classe. E a gente resolveu abrir um espaço para os professores se manifestarem, o presidente, que disseram se manifestar, e dialogamos com eles, ouvimos esta classe, também discutimos com eles. Então, mais logo, nós iremos estar marcando uma audiência pública para debater esses assuntos importantes, que hoje a classe está buscando para toda a classe, o seu direito, que é o 60% da precatória. E nós estaremos dando total apoio a esta casa, o vereador Expedito Carreiro, o vereador Rodrigo Figueiredo, o vereador Donato, o vereador Pensando, estaremos juntos lutando pelos direitos dos professores desta classe. Vereador, o que o líder do governo Expedito Carreiro, perdão, o líder do governo Leonel Filho, alegou para sair, então, o grupo dos 13 aí? Eles estão alegando um ato... A justificativa deles. Estão alegando um ato nulo, que a gente desconhece esse ato, onde haja vista que a decisão do Tribunal de Justiça saiu anulando todos os atos do dia 28 para cá e validando todo o ato do dia 27 de fevereiro. Todos os atos cometidos do dia 28 de fevereiro para cá são nulos. E eles estão alegando que houve afastamento pelo plenário da nossa pessoa e a gente desconhece esses atos dele. Da mesma forma que a gente foi e recorreu à justiça, eu acho que eles também podem recorrer. Se houver amanhã uma decisão contrária a nós, nós iremos respeitar. Agora, o que nós não podemos é tentar fazer com que eles venham ganhar a gente no grito. Isso a gente não vai permitir. Eles querem ganhar no grito a gente. Se eles quiserem amanhã recorrer na justiça e houver uma decisão favorável e contrária, a gente vai respeitar. Você continua com essa eliminada do pleno do TJ Maranhão? Com certeza. Essa decisão é a decisão que está valendo, é a decisão que está em pleno... Rigor. Rigor. E nós estamos aqui por força da justiça. A justiça tem se mantido muito imparcial nessa situação da Câmara. E a gente acredita na justiça. E é dessa forma que nós estamos continuando e vamos continuar. Na próxima terça-feira você vai estar aqui novamente, vai chegar um pouco mais cedo para impedir o despedido do Carneiro Sente na cadeira? Despedido. Ou, perdão, o Domingos Reis? Com certeza. Estaremos aqui, como sempre, fazendo nosso trabalho todas as terça-feiras e também dando o expediente aqui. Estaremos aqui, com certeza, na terça-feira. Vamos. Obrigado.